Olá! Boa noite! Gente, hoje não é mesa posta, mas algumas pessoas do canal pediram para que eu colocasse todas as minhas peças da Lecruzé juntas e fizesse um filme. Bom, eu pensei muitas coisas na minha cabeça. A princípio eu pensei, ah, vou falar um pouco da Lecruzé e logo em seguida vou mostrar as peças. Se eu for falar um pouco sobre a Lecruzé, não vai dar para mostrar as peças nem sequer no primeiro vídeo, porque eu acho que vai dar uns três vídeos ou quatro, tá? Mas a princípio eu vou filmar logo a quantidade toda que foi o que pediram, que queriam todas juntas. Quero dar uma explicaçãozinha. Algumas peças que eu tenho, seis peças, eu só coloquei duas, tá? Tipo essa, tipo xícara, xicrão, sopeira, pratos, eu só coloquei duas. Eu não tinha condições de colocar todas as peças que eu tenho, tá? Perdão. Todas as peças que eu tenho estão aqui, não a quantidade que eu tenho, mas todas as peças, todos os exemplos estão aqui, tá? Todas as cores que eu tenho estão aqui e... Mais alguma coisa... Ah! Já ia esquecendo. Você que está assistindo o canal pela primeira vez, eu quero pedir a você, de coração, porque eu sei que se você está assistindo esse filme, é porque esse canal pertence a você também. Esse canal foi feito pra você, então eu peço que você se inscreva. Você vai gostar de fazer parte dessa família, sem dúvida, tá? Nós temos mais de 200 vídeos e com certeza vocês vão se deliciar com cada um deles, tá? Nós temos vídeo sobre a Holanda, sobre a etiqueta, sobre mesa posta, sobre comprinhas. Nossa! São inúmeras. Inúmeras opções que nós temos de vídeo. Assista, faça uma maratona, vocês vão gostar. Aproveitem, chama um colega, chama um amigo, alguém da família pra assistir com você. Com certeza eles vão querer se inscrever. Nós estamos numa campanha pra alcançar a meta no dia do meu aniversário, que é 23 de outubro. E eu conto com a sua inscrição, tá? Ela é muito importante para o canal, pra mim e pra todos nós da família. Venha, você vai gostar. E vocês que já estão inscritos no canal, não esqueçam, compartilhem, indiquem o canal. Não esqueçam de deixar o like, de apertar o sininho de notificações. E se você não for notificado de um novo vídeo, de um novo filme, vocês sabem que todos os dias, todos os dias, às 19 horas, sai um vídeo novo. Pode ser que tenha uma diferençazinha de minutos, porque às vezes o vídeo é um pouco maior e o YouTube demora mais pra subir o vídeo, tá? Então, eu conto com vocês, tá? E eu já agradeço de coração. Obrigado a todos, tá? Vamos começar? Vamos. Eu não sei se eu falei pra vocês na introdução, mas a história da Lê Cruzê, eu vou escrever e vou deixar escrito na descrição do vídeo. Então, vocês podem acompanhar, ler sobre toda a história, que é muito interessante, ok? Vamos começar. Eu quero começar por esses portas de temperos. É um trio. Quando eu comprei, veio os três, tá? Eles acompanham a colherzinha. Isso eu gosto muito. Já tem tempero aqui dentro. Aqui dentro tem peperontino, que eu amo peperontino, gente. Aqui tem tempero de carne. Porque eu uso mesmo, gente. Comprar pra usar, né? E aqui nós temos colorau. Logo atrás, nós temos esse porta-tempero azul. Ah, deixa eu fazer primeiro, desculpa, o que eu prometi que ia fazer. Primeiro, vou filmar todas as peças juntas. Isso daqui é o cheiro que eu gosto de usar. Comprar na Zara. É uma delícia. Vou filmar primeiro tudo, tá? Como pediram. Vou passar bem... Bem devagar, pra que vocês vejam bem as peças. Depois eu comento sobre cada uma. Aqui tá mais a parte de tempero. Porta-alho, porta-geleia. Porta-utensílios, algumas jarras, que eu uso também como porta-utensílios. Alguns chicrões, algumas xícaras e xícaras de café expresso. E esses gafinhos de coquetel. Aqui ao lado, eu coloquei algumas colheres que eu uso normalmente na cozinha. Aqui ao lado, eu coloquei algumas colheres que eu uso normalmente na cozinha. Tá? Depois eu vou mostrar peça por peça. Primeiro, como eu prometi, eu vou filmar todas as peças juntas. Essas que tem duas de cada, são seis peças de cada que eu tenho, mas realmente não tinha como eu colocar as seis peças. Então, vocês têm ideia dos modelos e das cores que eu tenho. Eu espero que eu esteja bem lenta, para que vocês possam acompanhar direitinho o filme. Eu gostaria que eu não estivesse tremendo muito. Tá vendo? Essas peças que são duas, eu tenho seis, tá? Depois eu vou mostrar, mas realmente não tinha espaço para colocar tudo. Virem-se para cá, por favor. Esses são meus bules e mantegueiras. E aí, eu vou mostrar. Eu vou mostrar para o outro lado, onde ficam as panelas. E eu vou mostrar para o outro lado, onde ficam as panelas. E eu vou pegando cada cantinho desse e vou explicando, tá? Então, o importante é que vocês vejam todas as peças juntas e vocês vão perceber que não são tantas assim, tá? São algumas peças que eu tenho, mas peças que eu amo muito, eu gosto de repetir, eu gosto de ter várias cores. As travessas, eu deixei no mesmo local, porque não tinha como baixá-las. Mas eu vou mostrar cada uma para vocês. E essas são as peças que eu tenho. Agora sim, eu vou para o começo. Para mostrar a vocês cada peça, ok? Esse trio eu já mostrei. Que é o trio de tempero. Já venho os três, eu não sei se ainda tem deles para vender. Nunca mais eu vi no site. Eu ia começar a mostrar esses azuis. Deixa eu tirar isso para cá, que fica mais fácil para mostrar. Esses eu comprei no Brasil. A minha mãe comprou e enviou para mim. O que eu comprei aqui na Holanda veio com a tampinha preta. Você está vendo? Ele tem o botãozinho preto. Foi o único que eu comprei aqui na Holanda. Os do Brasil, não. Todos eles são iguaizinhos. Todos eles são totalmente azuis. E mais uma vez, eu amo. Porque tem a colherzinha. E eu amo, sabe? Fica bem higiênico. Eu gosto muito, tá? Deixa eu trazer esse porta-tempeiro para cá. No Brasil, também, eu comprei... Esses portas-condimentos. Tem esse pequenininho. Eu não vou medi-lo, porque tem um filme que eu medi cada um deles. Tem esse maiorzinho. E tem esse outro. São três tamanhos de potinho de condimento. Deixa eu tirar esse daqui, para vocês verem melhor o tamanho desse. Tenho também o pote de mantimento. Mas o porta-mantimento, eu só consegui comprar dois tamanhos e também comprei no Brasil. Que é esse tamanho médio e esse tamanho maior. Vocês estão vendo que ele tem a tampa de cerâmica? Esses daqui, com a tampa de bambu, são os portas-mantimentos que são vendidos aqui na Europa. Eles também são hermeticamente fechados. Tá? Mas não me agrada muito. Esse daqui nem... É só mesmo, eu acho, que para enfeite. Porque no tampo, até a tampa fica balançando. Não gostei. Agora eu vou mostrar para vocês os dois saleiros que eu tenho. Primeiro eu comprei esse. Tá? Mas eu senti um incômodo muito grande, porque é aberto. Gente, eu não gostei. Tá? Aí, um dia, eu estava vendo o canal da Lecruzé e surgiu esse daqui. Com tampa. Mas não vem a colher. A colher eu comprei à parte. Achei até que ficou bem grande, porque eu queria que ela fosse desse tamanhozinho aqui. Mas não tem para vender. Então, esse saleiro com tampa, eu gostei. Deixa eu mostrar assim, para vocês verem essa parte. Logo em seguida, eu tenho mais potes de condimentos. Esses daqui, esses três, foram aqueles três que eu comprei no Outlet, que eu acho que eles venderam enganado. Porque eu acho que esses potes são esses daqui, para porto utensílio. Vou mostrar o modelo, para vocês verem como eles são iguais, só que eles colocaram a tampa. Mas o modelo é o mesmo, até o tamanho tudo. Isso aqui é baunilha que eu coloco no açúcar, tá, gente? Então, eu tenho esse tamanho, e todos os outros que eu encontrei com tampa de cerâmica, são do mesmo tamanho. É o tamanho maior daquele outro laranja de condimento. Então, são esses que eu tenho. Logo em seguida, nós temos... O saleiro e o pimenteiro, que eu simplesmente amo. Acho que todos vocês já conhecem. E eu comprei numa promoção incrível. Veio os dois por um preço muito bom, não lembro. Mas no vídeo passado, está lá na playlist, vocês vão achar o preço. Tá? Eu coloquei lá o preço. Aqui, eu tenho um porta-geleia. E tem uma meleira. Deixa eu levantar o porta-geleia, para vocês verem que lindinha. Deixa eu colocar aqui. Acho que fica melhor para ver. Ela vem com essa colher. Ah, é uma espátula. Nunca foi usada, está vendo? Ainda está no plástico. E essa é a meleira, que foi a minha primeira peça da Lecruzé. Essa foi a primeira peça que eu comprei. Aqui nós temos o pilão. Eu uso muito, porque o tempero que eu compro, antes era da Quinoa, agora é outra marca. E ele fica cheio de pedras. Então, eu coloco aqui e fico pilando. Aqui está o meu porta-alho. Aqui está o meu porta-alho. Você moia ervas aí. Eu achei bem interessante, que quando eu vi na Lecruzé, eu não acreditei que fosse a Lecruzé. Porque não é cerâmica, está vendo? Essa parte é vidro e aqui é plástico. Mas é da Lecruzé. Comprei lá. Acho até que nem tem mais para vender dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que não, por causa da luz. É da Lecruzé. Aqui está o porta-azeite. E o porta-vinagre. Eu gostaria que eles fossem azuis, mas não achei azuis. Comprei laranja mesmo. Eu tenho poucas peças em laranja. Eu acho que só tem o porta-mentimento, o porta-condimento. E aqui eu lembrei só. Panelas, né? Eu tenho panela, eu acho. A gente vai dar uma olhada. Aqui estão os portas-utensílios. Tem esse modelo. Ele tem essa cinturinha, que eu acho muito bonitinho. Tenho esse daqui, que eu acho que é aquele porta-condimento. E tenho ele um tamanho grandão. Amo de paixão. Aqui tem algumas jarras. Tenho essa de dois litros, que eu sou apaixonada. E foi comprado no Brasil, porque aqui na Holanda, na Europa, eu nunca tinha visto. Só tinha visto de um litro. Tenho essa de dois. Tenho essa de um. E tenho essas duas menores. Aqui tem alguns exemplos de chicrões. Eu tenho... Esse rosa degradê. Tá vendo? Ele é acinturado. Tenho o dele verde. Mas, por incrível que pareça, eu não tenho o dele azul. Tá? E tenho seis de cada. Tenho esses metálicos. Tenho ele azul. E tenho ele vermelho. Azul, eu não tenho o acinturado. Mas, tenho esse degradê. Ele é bem chicrão mesmo. Bem grandão. Tem esse que eu uso mais. Que é um tamanho mais normal. Esse eu tenho três dessa cor e três dessa cor. E tem as xicrinhas de expresso que eu tenho elas em lavanda. Com branco. E verde. Com branco. Gente, eu não estou dizendo o preço. Porque, na realidade, eu não sei. Não lembro. Mas, tem vídeos no canal com os preços, o tamanho de cada um. Bem direitinho. Eu com a treina, medindo e tudo pra vocês. Ok? Aqui está os garfinhos de coquetel. Que eu simplesmente amo. 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 Acho uma gracinha. Olha que coisa linda. É daqueles modelos daquela coleção acinturada. Aqui estão. Algumas colheres e espátulas que eu uso. Da Lecruzé. Você gosta? Eu amo, gente. Todos os dias a gente usa. Só que tem uma que... Como é que chama? Descolou. O Gleoson vai ver se consegue colar. Porque faz falta. Sabe? Eu não gosto de usar uma colher, quando eu estou cozinhando, pra toda comida. Eu gosto de usar uma colher pra cada comida. Então, esse é o primeiro vídeo. Porque foi o primeiro balcão. Vou passar bem devagar por ele. Agora, nós vamos orar. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos nesse canal. Que estão indicando, compartilhando o vídeo. Obrigada mesmo. Pelo tempo de vocês. Pelo carinho. Pelo amor de vocês. Obrigada pela live. Foi incrível. Eu senti muita falta das pessoas que não fizeram parte da live. Mas a próxima será, novamente, eu quero dizer, quinta-feira, às 19 horas. Tá? Não percam. Vai ser muito bom. E vamos lutar, todos nós, pra conseguir chegar aos mil. Conto com vocês. Vocês são muito especiais pra mim. Vamos orar? Respira fundo. Relaxa bem o corpo. Pra gente ficar bem agradável na presença do Senhor. Deus Pai, Deus amado, honras e glórias sejam derramados diante de Ti, Pai Senhor. Deus, obrigada por tudo. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor para para nos ouvir. Porque o Senhor nos conhece. Conhece os nossos desejos, os nossos queridos, os nossos medos, os nossos anseios e receios. E mesmo sem a gente saber, o Senhor está do nosso lado, colocando cada um no colo. E eu creio nisso. E é por isso, Pai Senhor, como Tua filha, que eu quero clamar pela Suzana, pelas dores dela, Senhor. Vensará essa mulher de todo mal, de toda doença, de toda dor, de todo mal-estar. Quebra, Senhor. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do impossível, Senhor. O Senhor me sarou. O Senhor me curou. O Senhor me libertou. E eu clamo a Ti, Senhor, pela cura dela. Eu clamo e suplico a Ti, Senhor, pela vida da carinha. Oh, Deus, vem livrá-la de qualquer sequela desse avicê. Eu sei, Senhor, que para nós é impossível. Mas que para Ti, Senhor, não é nada. É só um querer Teu, Pai. Abençoa a Tua filha. Ela Te ama. Ela necessita de Ti. Em nome de Jesus. Também eu clamo por Leia. Deus, vem sarar essa mulher. Vem colocá-la nos Teus braços. Vem mimá-la. Vem abençoá-la, Senhor, com toda saúde, com todo milagre, com todas as bênçãos que o Senhor tem guardado, Pai. Restaura a saúde dela. Restitui, Senhor, a saúde dela. Em nome de Jesus eu te suplico. Também clamo a Ti, Senhor, pela família da Rosiane. O esposo dela e o filho dela estão desempregados. Oh, Pai, eu sei exatamente o que é isso. Que o Senhor possa vir abraçá-los. Que o Senhor possa vir suprir, abençoá-los, Pai. Com a bênção de Jó, com a bênção de Abraão. Com a bênção de Isaac e de Jacó, Senhor. Oh, Deus. Abençoa essa família, Senhor. Dá-lhe a honra, Senhor, desse homem sair todos os dias para o trabalho. Abençoa o filho dela. Que ele tenha a bênção, Senhor, de todos os dias. Trazer o pão para a sua casa. Em nome de Jesus eu te imploro. Cuida dessa família. Sara essas finanças, Pai. Quebra todo o mal, Senhor. Joga fora, Senhor. Restitui tudo aquilo que eles perderam. Em nome de Jesus eu te imploro. Também quero colocar nas Tuas mãos, Senhor. A vida daqueles, Senhor, que estão desalojados. Que não sabem, Senhor, onde estão suas famílias. Que não sabem como vai ser o amanhã. Abençoa, que é a Tua coração. Seja a direção de cada um deles. Seja a bênção de cada um deles. Seja o passo de cada um deles, Pai. Eles precisam. Nós precisamos de Ti, Pai. Também clamo, Senhor, por todos aqueles que estão inscritos nesse canal. O Senhor conhece o medo, os anseios, os desejos. Os medos. Vem abençoar. Vem abençoar. Ô, Senhor. Vem abençoar a vida de cada um. Vem realizar os sonhos de cada um que está aqui, Senhor. Derrama o Teu amor sobre a vida deles. Derrama as Suas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Também clamo e suplico, Senhor, por aqueles com o coração duro, revoltado, indignado, triste. Só Teu amor pra curar, Senhor. Pra sanar, Senhor. Tu és um Deus, Senhor. Que faz transbordar água de rocha. Que faz parar rios. Que abre mar. Tu és um Deus que não dorme. Pra tomar conta de cada um de nós. E a esse Deus que eu tanto amo. Que eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou continuar. Mas vocês só vão ver amanhã. Tá? Então, vamos lá. Não esqueçam. Indiquem e compartilhem o canal. Tá? Vamos chegar aos mil. Amo vocês muito. Vocês são muito especiais. Beijos. Tchau. 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 Tchau.